Salve rapaziada, Razuke aqui com o Deizio Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Vamos lá, aqui onde a gente tá em Minas Tiriti, tem o último personagem aqui pra gente achar, que é o Denethor. Vamos encontrar ele aqui, ele tá, na verdade, bem facinho aqui, ele fica entrando e saindo dessa porta, ó, olha ele aí. Se ele não tiver, ele tá aqui dentro. Denethor custa 125 mil, e eu não lembro desse personagem no filme, então eu não posso nem dar muitos detalhes sobre ele. Mas vamos ver aqui como é que ele é, ele parece um roqueiro velho. Vamos ver. Tá aqui, do lado do rei feiticeiro. Não falei que ele parece um roqueiro velho? Bem bacana. Ah, bem legal o Denethor aqui. Se alguém tiver mais informações sobre ele, deixa aí nos comentários, por favor. Porque eu não lembro mesmo desse personagem no filme, nem dele ter aparecido no jogo. Bacana, mas ele tá ali preparado pro frio, ó, com uma roupa de pele. Muito bom. Ele carrega ali uma espada curta. Que é o cara mais da ligeireza, né? Ligireza, ligeireza. E como humano, ele não deve ter nenhum poder em especial. Mas é um personagem bem legal. Tá aí pra vocês. Denethor, 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 não sei. Beleza? Comenta aí o que você achou desse vídeo bem rapidinho, trazendo aí o personagem. Se você já é inscrito no canal, muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada e conheça o maior canal de conteúdo Lego do YouTube. Até o próximo vídeo.